Olá pessoal, então como eu estava falando, o celular parou de repente É o que eu estou falando, eu aprendi com muito esforço e tenho fé em Deus que vocês também vão aprender Então pessoal, aquelas pessoas que querem mesmo realmente aprender violão, os iniciantes As pessoas que querem, olha, se liga no canal Se liga, fala bem de mim, mostra para outras pessoas, eu sei que vocês são capazes Gente, eu estou aqui para ensinar vocês de verdade mesmo, entendeu pessoal? Eu aprendi com maior dificuldade E porque ninguém, as pessoas não queriam me ensinar As pessoas sempre foram muito ruins de jogo comigo As pessoas que tocavam violão Uma vez o cara me cobrou 7 dólares Para aprender uma música, somente uma música O começo de uma música, nem cheguei a aprender E eu fui pegar 3 ônibus Então pessoal, eu estou passando essas aulas aqui para vocês De coração E tenho certeza Que é de coração E vocês vão aprender Então Continue Firme e forte Não desanima Não vá Se deixar Se levar Por outras coisas Entendeu pessoal? Olha Preste atenção nas aulas O que eu puder fazer por vocês Eu vou fazer Mas pessoal Eu tenho aquela vontade Que o meu canal suba De repente Eu tenha vários acessos Através de vocês É uma grande vitória de Deus Uma grande bênção E vocês também vão ser gratificados Porque Jesus é maravilhoso Pai do céu É maravilhoso Olha gente Sem Deus ninguém vive Véjeta Deus Primeiro lugar Deus na nossa vida Então peço que Jesus abençoe a vocês A todas as famílias de vocês Papai do céu Dê muita força a vocês Que tirem todas as coisas maus Todas as energias maus Tudo aquilo que impede De vocês serem felizes Tudo aquilo que impede De vocês Aprender Uma coisa que é boa Uma coisa que é boa A arte O violão Gente Isso é muito importante E nós estamos juntos aí galera Isso foi o final Que eu estava explicando pra vocês De repente o violão O celular Parou Então é isso aí meu Pessoal Aquele abraço forte Pra todos vocês Vocês são muito gentil comigo Poxa Muitas pessoas legais Fala aí De Minas De vários lugares aí do Brasil Poxa Vocês são maravilhosos Papai do céu Abençoe todos vocês Do fundo do meu coração Todo o bem que eu quero pra mim Eu quero pra vocês Pessoal Acredite Deus Deus Está conosco Muito obrigado Valeu Tchau Tchau Tchau